Oi pessoal, aqui é a Predica. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um desafio. Eu vou experimentar baunilha. É isso aqui, ó. Baunilha. Caralho, eu não sei, mas eu vou ver se é bom bagarço. Posso abrir? Peraí. Muito bem, eu já abri a baunilha. Cheiro gostoso. Será que isso aqui é pinga, velho? Tô com medo. Sei lá, vou cimentar. Colocar aqui, ó. Dá um pouquinho, né? Senão vai que é pinga, aí eu vou ficar bêbada. É baunilha, meu irmão. Vocês duvidam encarar? Ó, pôr mais. Só pra provar como eu vou. Vou comer baunilha, patrão. credo. Porra, tá pegando tudo. Perdão, vai ser horrível. Melhorou meu hálito, sossego. Isso aqui é pinga. Não é baunilha, velho. Não é baunilha, não. Eca! Desafio não concluído. Quem gostou, valeu. Quem não gostou, vai tomar no... Eu não vou falar palavrão, tá? E tem mais. Se o César souber o que eu tô fazendo, ele vai ficar, ó. Ele vai ficar passado. Então, eu não vou falar muito palavrão aqui, não. Você vai pensar que eu tô gravando vídeo de besteira, né? Mas tá aí. Polar, se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, eu não sei. Mas procura meu canal. Se inscreve agora. Eu quero quatro inscritos nesse canal. Agora. Agora! Tem que ser agora. Não pode ser depois, não, né, o fim? Após vocês deram risada. Ah, pra ti, cara, você viu toda a baunilha. Claro, isso aqui é horrível. Ó. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Só que tem cheiro de cachaça, velho. Cai fora. Colocaram um pinga aí nele. Porque baunilha não tem esse gosto de pinga. Nossa senhora, horrível. Bom, gente. Goodbye. Tchau. Tchau. Agora eu vou ver o que o César tá fazendo lá. A gente tem que tocar mais música. Esse é aquilo. É... Fico por aqui. Segunda-feira, talvez. O César grava mais vídeo aí. Ele posta aí, falou? Se vocês não gostaram dos vídeos, vá merda. Agora tchau.